Olá, meu nome é Cláudio, este é o canal A Mulher Que Gama Livros e eu hoje vou falar sobre O Caminho Imperfeito de José Luís Peixoto. Este livro tem tanta coisa para falar que vai-me ser difícil colocar tudo num vídeo. Primeiro, não quero que o vídeo seja muito longo, também não quero contar tudo, eu acho que este livro merece ser lido por toda a gente. Para além disso, é uma experiência de leitura única, porque viajar até Las Vegas e Bangkok pelo olhar de José Luís Peixoto é uma maravilha. É espetacular. Eu já tinha lido o livro Coreia do Norte, que é um livro que se chama Dentro do Segredo, onde ele faz uma viagem até a Coreia do Norte e nos conta algumas coisas, mas este livro supera, supera, é espetacular, porque ele coloca muito dele neste livro, muita experiência pessoal, muito do seu íntimo, sabem? Torna-se aqui uma ligação entre o leitor e o autor muito, muito estreita, é espetacular. E ele nota-se que não tem medo em expor os sentimentos, que ainda torna a leitura melhor. Primeiro, parabéns à edição, é uma edição espetacular, com imagens muito bonitas, um livro muito cuidado e que está dividido por vários fragmentos com números, estão a ver? Os capítulos são por números e são mesmo muito pequeninos, portanto, torna a leitura rapidíssima, rapidíssima. E não é nada chata, pelo contrário, é muito interessante. Então vamos começar primeiro, ele vai até Bangkok e Las Vegas. E a primeira parte é Bangkok e ele vai contar muito da história, muito da história do país e da sociedade, daquilo que experimenta, os sabores, os cheiros. E sabem quando uma pessoa parece que viaja e está lá, está lá a sentir tudo. Foi isso que aconteceu com este livro. As tatuagens, os insetos, os picantes, os cheiros. Aquela, bem, a sério, é uma cultura que me fascina, mas eu acho que ainda fiquei mais fascinada depois deste livro. Fazia ideia, metade ou quase nada, da história de Bangkok. Ele fala em reis que, a partir de 1913, obriga um rei, o rei Rama VI, passou a ter uma lei em que averigava os cidadãos a terem sobrenome. Até essa data, eles só tinham um nome próprio. Ele conta histórias que são muito, podem ser chocantes, são muito nojentas. Existe uma família que está a comer e, de repente, numa salsicha, a pessoa, a mãe, a senhora, como é que ela se chama? A crowd, não sei o quê, que tem 52 anos, era casada, tinha dois faídos. Quando começaram a analisar as salsichas que estavam a comer, viram que tinha dentro um gato, bebé. Portanto, nós, toda a gente, já ouviu falar em gatos, em comida chinesa, tailandesa, pronto. Aqui fala um bocadinho, nesse mito, existem muitos gatos, naquela cidade, e histórias à volta dela, dos gatos. Há aqui uma história, eu fiquei, a família real, ninguém podia tocar na família real. Então, a rainha e a princesa acabaram por morrer afogadas, porque ninguém podia tocar. Era um crime. Outras histórias muito interessantes, sabem, não é nada chato. São histórias que... que cativam. Eu... Vocês já ouviram falar daquelas... tailandesas que disparam bolas. Disparam bolas pela vagina. E ele vai falar sobre isso. Como é que isso é possível? Ele explica. E eu não fazia ideia de que era assim. Eu agora já sei. Eu agora já sei. Se vocês quiserem saber, tem que ler o livro. Depois, ele começa uma segunda parte, onde vai até Las Vegas. E eu acho muito engraçado, porque aqui em Las Vegas, quando ele parte para Las Vegas, a narrativa muda um bocadinho, porque ele vai incluir alguma... pequenos apontamentos sobre o filho. Eu acho isso muito interessante. E faz comparação entre as gerações, entre o pai e o filho. E vai revelar quando é que foi pela primeira vez. fez a Londres, andou de avião, depois vai contar quando é que o filho andou pela primeira vez, o filho mais novo e depois como é que o pai. E fala aqui no pai e fala nas diferenças. Até fala quando aparecem as primeiras Starbucks e nas diferenças entre as Starbucks de Portugal e as Starbucks nos Estados Unidos. também revela aqui que ele ia muitas vezes ao bairro Alto e que as irmãs moravam ali muito perto e nunca tinham ido ao bairro Alto. Ele faz aqui muitas... em alguns excertos faz muitas comparações entre as diversas gerações. Diz onde vamos. Eu acho que também define muito aquilo que somos. e este livro mostra muito isso. Eu adoro quando ele fala como é que é o processo da escrita. Ele vai falar aqui da sua paixão por escrever e no quão as pessoas às vezes o julgam pelo que ele escreveu. E alguns escritores têm medo às vezes de expor os seus sentimentos nos livros e acabam por dizer que são livros baseados em factos, verídicos, ou é apenas um romance, é tudo ficção, não sei o quê. E eu falo muito nisso. Eu gostei bastante quando ele lê aqui. As pessoas... que os escritores têm medo que... pronto... porque estão às vezes a desvendar demasiado deles, não é? Mas ele aqui representa-me. Ele representa-me imenso quando diz isto. Incomoda-me quando alguém acha que sabe quem sou apenas porque leu um livro escrito por mim, como este. Ou até porque leu uma frase mal citada ou viu a minha cara numa fotografia. Sinto-me agredido quando tentam reduzir-me a conceitos fechados e intransigentes, construídos por olhares que não se questionam a si próprios, que não admitem qualquer hipótese de falha no seu preconceito. E às vezes nós vivemos muito isso, não é? Mesmo nas redes sociais. Somos deslugados ou pensam que nos conhecem apenas porque fazemos vídeos, porque escrevemos de determinada forma ou determinado momento da nossa vida. Então as pessoas passam a conhecermos ou pensam que nos conhecem. Depois, quando nós não seguimos a linha delas, as pessoas acabam por se chocar ou desagradar com as nossas ações. E ele continua. Incomoda-me esse inquívoco porque quero que saibam mesmo quem sou. Eu próprio, que sei mais do que fica escrito, tenho imensas dúvidas acerca de quem sou. Quanto mais tendo de conhecer-me, mais percebo quanto falta para me conhecer. E quanto mais ilumino, mais consciência tenho das enormes distâncias que falta iluminar. Porquê que escrevo? Esses que acreditam que me conhecem decepcionam-se com muita facilidade. Como não permitem que me afaste o milímetro do meu julgamento, é muito fácil que com o tempo desapareça que estou a esviar-me do que era. Estou a corrupir-me. Não considerem sequer a possibilidade de eu nunca ter sido a ideia que criaram por sua conta. Lamento. Não por mim, claro. Lamento por essas pessoas. Hão de decepcionar-se muito com muita gente. Em qualquer dos casos, será sempre melhor decepcioná-las a elas do que decepcionar-me a mim própria. Espetacular. É verdade. É melhor nós decepcionarmos os outros que têm uma ideia errada de nós, ou que pensam que nos conhecem, do que nos decepcionarmos a nós e não fazermos determinada tarefa ou determinada coisa por causa desse medo. E este livro é maravilhoso. É espetacular. É... É tropeiro é o meu preferido. Juntamente com... Em teu ventre são os meus dois preferidos do autor. Superou totalmente as minhas expectativas. Eu já esperava muito deste livro. Não esperava era que me surpreendesse tanto. E acho que há uma entrega absoluta do autor neste livro. Assim, pena que terminasse. Queria mais. E agora vou ter que esperar mais... Mais tempo, não é? Para ele escrever um livro. Ler sobre viagens... Eu sempre... Eu gosto bastante de ler sobre viagens. Mas... Este autor tem uma sensibilidade... Que me toca mesmo. Portanto, fica a minha recomendação. Um beijinho e até ao próximo vídeo.